Beleza? Vamos nessa, então. As apostas para essa luta estão encerradas, fechamos. Temos aí 53% de apostas no Valerian, 47% de apostas no Denasa. Lá vamos nós. Começamos aí o primeiro round. Primeiro frente F ali em cima da feiticeira. Olha a âncora chegando. Escapou da feiticeira, escapou dessa. A feiticeira vai para cima ali. Será que ela vai conseguir acompanhar a mobilidade da Corsaira? Por enquanto ali o Denasa vai mantendo bem a distância dele. Temos ali... Opa! Entrou o julgamento. Meu Deus do céu! O Denasa foi completamente picotado. A feiticeira começou tomando um sustinho de leve. De repente vem aquele julgamento carregado até o talo. A foissada entra rasgando ali a Corsaira no meio. Que loucura! Um dano absurdo! O Denasa não puxou o V ali. Ele teve a segunda oportunidade depois de ter tomado a derrubada. Não puxou, falhou. Não se sabe. O que se sabe é que o menino foi picotado. E esse round fica na mão da feiticeira. Vamos para o segundo round. Primeiro dos ataques ali da Corsaira. Não conectados. Mais uma vez a âncora não entra. Entendo. Lá vem a feiticeira agora. Puxou o buff dela. Buff de classe ativo. O Corsaira deu frente F ali de cara com o degrau. Bateu de cara no degrau. Aí não tem como. A feiticeira vai para cima. Tentou violação. Entrou! Olha a foissada chegando. Olha o julgamento chegando. Olha o crio, mano. Olha esse crio dando stun na cara da feiticeira. Sonho de ruínas. Não entra. Frente F. Não conectado. Mais um stun entrou agora. Olha o crio. Olha esse crio salvando a pátria. A Corsaira não conseguiu aproveitar a oportunidade. A âncora entra. Deixa ali um bom machucado na cara da feiticeira. Desceu bastante o HP dela. Olha o dano. A feiticeira já sai do trás F tomando mais um tiro na berrência. A Corsaira vai para cima. E não teve jeito. A feiticeira foi forçada a utilizar o escapar. Denaz igual a brincadeira. Nenhum dos dois mais tem o V nas mãos. Corsaira vai mantendo ali uma pressão de longe. A feiticeira vai tomando cuidado ali para se aproximar. Olha o frente F. Atravessou direto. O sonho de ruínas entra, mas a feiticeira não consegue chegar a tempo. Causou a rigidez, mas não adiantou nada. Traz e F não entra. A Corsaira agora dá um bom dano. Foi para o chão. Olha a âncora. Meu amigo! O que é isso? Afundou a feiticeira no chão agora com essa âncora. Um tirambaço. A feiticeira cai ali com o HP. Pouquinho, pouquinho. A âncora vem para cima. Esmigalha a feiticeira por completo. Que pancada, meus jovens! Corsaira empata ali lindamente. Leva o round para casa. Vamos para o terceiro e último round agora. Que loucura! Muito bem! Terceiro round iniciando. Olha o Daninho chegando. Olha a âncora de novo. A feiticeira vai tomando ali de pouco em pouco. Metade do HP dela já foi embora, mas aparentemente conseguiu jogar o flutuante. Uma imobilização ali. Denasa forçada a utilizar o escapar. Primeira vantagem para a feiticeira. Isto entrou. De novo para o Crio. Mais uma para o Crio. TBS entrou. Julgamento. Vai morrer! Não conseguiu finalizar porque estava lá embaixo. A feiticeira agora perde uma grande oportunidade. Deu o máximo que ela podia dar de dano, mas não foi o suficiente. Denasa está vivo ainda. Foi nas costas. O 3F não entrou. Foi tentar dar um tiro. A feiticeira estava totalmente ativa ali. A foice entrou rasgando. E não teve como para o senhor Denasa. Esse round fica para a feiticeira. E a partida também. 2 a 1 para o senhor Valerian. É a vida. Muito bem. Para que a postura número 1, na feiticeira, receba. Foi quase. Foi quase. Foi quase. Aqui está. Foi quase. Foi quase. Foi quase.